A Feira do Quarto, do Conjunto Cidade Nova, está localizada em Ananideuapará, na região metropolitana de Belém, e representa uma boa opção de compra para os municípios do entorno. Um verdadeiro portal para as belas práticas da culinária exótica amazônica se inicia aqui, onde a Amazônia começa. Um belo exemplo desse exotismo é o tucupi, caldo amarelo retirado da mandioca e usado das mais variadas maneiras na culinária paraense, do tacacá ao pato no tucupi. A Feira do Quarto, a gente também encontrou o tucupi do seu E10, que é normalmente onde eu compro. É um tucupi de boa qualidade, um litro desse, que é um pet de Coca-Cola de 2 litros, custa 20 reais. O tucupi dele é bastante forte, chegando em casa, inclusive, dá para você dar uma diluída nele. Para quem não conhece o que é o tucupi, é esse caldo amarelo, onde é usado em vários pratos, inclusive no tacacá, no pato no tucupi, enfim, em vários pratos bastante apreciados na região. O E10 é o tucupi? É. O E10 é você que tira o mesmo tucupi? É, nós mesmo que tiramos o mesmo. Mas tira aqui em Belém ou no interior? Não, aqui em Belém mesmo. Belém. Quanto está o litro? Está 10 reais o litro. Qual é a diferença do teu tucupi para o tucupi dos demais? Que às vezes o preço é até mais barato. É, mas porque isso aqui a gente prepara dele, a gente tira ele mais grosso, ele é mais forte, sabe? Aí quem gosta mesmo de diluir ele, eu acho, né? Aí a gente faz mais, coloca mais um pouco de água, faz ele mais, depende lá do jeito que a preguiça quiser. Valeu, E10. Obrigado, mano. Outra área que você deve visitar é a parte das verduras, onde inclusive encontrará o cheiro verde e o jambu para temperar o seu tucupi. O jambu é um vegetal semelhante ao agrião, muito apreciado na região e usado na culinária. Nós estamos agora na área de camarão, né? Você pode ver que na Feira do Quarto, da Cidade Nova Quarto, atrás da Yamada, também tem uma diversidade muito grande de camarão. E para quem gostaria de saber, nós encontramos também o piracuí, né? Piracuí é uma farinha de peixe que é indígena. Deixa eu só dar uma mexida aqui no piracuí, só para não meter a mão. Não, não é meu, não é meu. Não é teu? Ah, tá, tá, tá. E aqui? É. É. Onde vem esse piracuí? Falar a verdade, não sei. É. E o avião? Esse é o de Bragança. Esse é o de Bragança? Esse avião? Isso aqui é o que? Pirarucuí? Pirarucuí, bota. É. Doriana vende camarão aqui na Feira. Camarão, pirarucu. O avião e piracuí. Eu poderia, tu tem uma coisa, só para eu mexer no piracuí para mostrar como é que é a consistência? Só para eu não meter a mão. Aqui é o avião. Já estou indo lá. O avião e o piracuí. Olha, esse é o piracuí. A farinha de peixe indígena, muito boa. Faz um bolinho, a gente vai mostrar como faz um bolo de piracuí. Uma delícia. Maravilha. Maravilha. A gente está na parte que vem de camarão. Camarão de todos os preços e de toda a qualidade, todo o tamanho. É só você dar uma chegadinha aqui na Feira do Quatro, que você encontra uma variedade muito boa de camarão. Seu camarão de toda a região do Brasil aí, pessoal. Olha, camarão do Maranhão, de Fortaleza, aqui do Pará, de Cametá. Meu nome é Gisele, é um prazer. Estamos aqui na Feira da Cidade Nova. Pato, temos camarão especial do Maranhão, que serve para vatapapa, caro, né? Variados pratos. No box do seu careco, Marinaldo, senhor de camisa vermelha e boné vermelho também. Vende o melhor camarão da feira. Pode parecer aqui, professor, que traga os seus clientes, seus amigos, rapazes, seus alunos, para vim desfrutar do melhor camarão de Belém, né? Já no Nideu, né? Também, da região de Belém. Nós continuamos aqui na Feira da Cidade Nova Quatro, na área de frutas. Aqui a gente está numa banca bastante sustentada, onde você pode encontrar todo tipo de fruta de boa qualidade, como a gente está observando. Qual é o seu nome? Meu, Terezinha. Terezinha, a senhora que é a proprietária da banca. Sim. A senhora é de Bragança mesmo? Estou de Bragança, de Bairro do Alegre. De onde? Bairro do Alegre. E cadê a farinha? Não tem farinha de Bragança hoje? Não, porque eu não posso vender farinha. Se pudesse, eu vendia. Fruta de boa qualidade, viu? É, só de boa qualidade. Parabéns. Obrigado. Aqui no quarto também nós temos todo tipo de produtos a ser vendido. Entre eles, aqui nós encontramos a castanha do Pará. Essa é a castanha do Pará, já fora do Ouriço. Nós estamos com um colega aqui que está também vendendo. Tem de dois. Essa porção é menor. E de dez reais. Lamentavelmente ele não quer dar entrevista, mas fica a dica. A castanha é muito boa, tem uma aparência muito bonita. Inclusive eu vou levar dois pacotinhos desse aqui, além de ajudar o cara, porque é muito gostoso, muito saudável e de boa qualidade. Aqui ela já está embalada. Para quem não conhece, para chegar a esse ponto dá um trabalho muito grande. Valeu, obrigado, amigo. Ainda na feira do quarto, nós estamos aqui na área dos caranguejos. E aqui eu estou com a nossa amiga aqui, sempre com quem eu compro. Como é que está o caranguejo? A Lene aqui é normalmente com quem eu compro o caranguejo. O caranguejo dela é muito bom. Quanto é que está o caranguejo, Lene? Cinco por dez. Cinco por dez? Cinco por dez. De onde vem esse caranguejo? São Caetano. São Caetano? E para levar para Santarém, o pessoal de Santarém está pedindo para levar para Santarém. Você sabe como eu faço para levar? Tem que embalar ele em uma caixa de papelão e colocar no avião e transportar ele. Me falaram para cozinhar. Cozinhar um dia e já levar cozido. Cozinhar tem que colocar no isobor e transportar. Beleza. Entendeu? Tá bom, Lene. Agora filmar aqui também. Tem os turus. Não é turu não. Opa, mexilhão. Aqui, esse é o turu que a gente vai para o Marajó. Eu falei para vocês na outra reportagem, né? Ele é tipo... Dá no pau, né? É um... Não saberia te dizer. Tipo uma broca, gente, dá no pau. Muito bom. Né? E aqui é o mexilhão. Esse mexilhão vem de onde? Vem da... Salinas. Salinas. Aqui o mexilhão já tirado. E... Mais aqui adiante a gente tem o... Siri. Siri. Nossa senhora, tá braba, hein? É isso aí que Siri na lata. Aqui ainda bastante... Bastante caranguejo. E Siri, né? Pra... Quanto é que tá o caranguejo? É barato, tá 5 por 10. 5 por 10, né? É, mas é quase qualidade. Coisa pura. Beleza, caça. Na feira do 4 a gente pode conseguir também, além do peixe, a gente tem carne, frutas. É uma feira bastante interessante. Fica na Cidade Nova 4, atrás da Yamada, uma loja de departamento daqui de Belém, do estado do Pará, muito famosa. Fica na Cidade Nova 4, atrás da Yamada, uma loja de departamento daqui de Belém, do estado